Esporte MS.com.br Agora, Thiago, o River também não pode dar sorte ao azar Porque vai fazendo essas faltinhas aí, faltinha perto da área Vai uma bola dessa, uma bola batinha Vai que a bola entra e aí complica o final do jogo para o River Uma falta desnecessária, é só cercar O jogador está fazendo equilíbrio já MacArthur posicionado, vamos chegando a 35 minutos A direita do seu rádio, da intermediária Pelo lado direito, falta para o Boca, levantou no segundo pau de cabeça Carimbo Gol 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 Do Boca Hurtado abre o placar, o colombiano Cruzamento no segundo pau Toque de cabeça para o meio da área O Zara te perdeu um gol incrível Para a sorte dele, Hurtado em cima da linha Perna esquerda, empurra para o fundo de um gol para fazer o delírio da torcida Para enlouquecer a bomboneira, para deixar o final do jogo espetacular Temos um Thiago na bomboneira Hurtado, cheiro de artilheiro, faro do gol Como ele não tem, talvez vai para a rede outra vez O Boca abre o placar no Super Clássico O Ricardo Paredes se ajeite aí Porque aos 35 Hurtado abre o placar para o Boca É, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar O lançamento na grande área Houve o toque de cabeça para dentro da pequena área da equipe do River Plate Primeiramente, o jogador da equipe do Boca Juniors O Zara acabou furando, mas ela sobrou para o Hurtado Que como uma bala, chegou, cutucou e guardou Marcando o gol do Boca Juniors 1 a 0 para cima do River Plate Temos mais 10 minutos pela frente E o bicho vai pegar em lá a bomboneira, Tico